Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu estou aqui para mostrar a minha mais nova aquisição da linha La Vie Belle Fiquem ligadinhos até o final do vídeo Como eu alcancei a marca de 30 perfumes La Vie Belle Eu resolvi mostrar para vocês a minha coleção Atualmente eu tenho 18 fragrâncias La Vie Belle diferentes entre si E 12 edições limitadas que tem a mesma fragrância desse perfume aqui O tradicional La Vie Belle L'eau de Parfum Atrás com um lacinho um pouco mais claro Vocês estão vendo o La Vie Belle Leger, uma edição bem rara Seguindo agora com o La Vie Belle L'eau de Toilette Que é uma edição que não me agrada, eu não sou fã desse perfume Atrás está aparecendo o La Vie Belle L'Absolu E uma curiosidade, ele era vendido apenas em frascos de 20 e 40 ml Continuando agora com o meu preferido Esse que tem um lacinho roxo O La Vie Belle Intense ou La Vie Belle Intense Eu sou apaixonada por esse perfume E outra versão que eu gosto muito, está aparecendo agora É o La Vie Belle Floral Um perfume versátil Ele é encantador É uma pena que ele já tenha sido descontinuado Agora vocês estão vendo com esse detalhe da flor Que é bem bonito O La Vie Belle Bouquet de Printemps Que tem resenha no canal Aliás, eu tenho resenha de vários perfumes La Vie Belle Outra versão que eu gosto muito é o Le Claude Parfum Que tem esse frasco facetado belíssimo Eu também gosto do Le Claude Toilette Que está aparecendo agora Mas entre os dois, eu prefiro mesmo o Eau de Parfum E por falar em frasco facetado Esse é o La Vie Belle Flowers of Happiness Provavelmente o mais raro da minha coleção Foi muito difícil encontrá-lo Ele só foi lançado em alguns países Ele é bem leve, bem delicado Bom, na sequência aqui está o La Vie Belle Anrose Que pelo menos por enquanto não foi descontinuado Outro que segue a venda é o La Vie Belle Intense Esse frasco é pequenininho Tem só 30 ml Mas eu tenho outro de reserva Um La Vie Belle que eu gosto Mas não uso muito é o Soleil Cristal Eu preciso usá-lo mais vezes Agora, se o La Vie Belle Blanche não fosse tão raro Eu já teria secado esse frasco Ele é simplesmente maravilhoso Eu também sou apaixonada pelo Oui La Vie Belle Aliás, eu sou suspeita quando o assunto é La Vie Belle Eu gosto de várias versões Outro que é apaixonante é o Domaine de la Rose Ele é muito sofisticado Ele é perfeito para quem, assim como eu, gosta da nota de rosas E para quem gosta da elegância da íris A Lancome lançou recentemente o Iris Absolue Que para mim é um dos três melhores La Vie Belle E outro lançamento recente que também tem uma íris muito evidente É o L'Extrait Um perfume muito marcante Mas também sofisticado Vale a pena conhecê-lo Agora eu vou mostrar as doze edições limitadas Que tem a mesma fragrância do La Vie Belle au De Parfum Esse primeiro é uma edição de Natal Que tem a frase La Vie Belle Escrita em vários idiomas Atrás está um frasco todo coberto por glitter Esse que vocês estão vendo agora E que tem a flor igual ao do bouquet de printemps É o La Vie Belle avec Toit Esse frasco todo rosa É o La Vie Belle Artist Edition by Lady Pink Que chegou a ser vendido aqui no Brasil Continuando com o La Vie Belle Sparkly Christmas Edition Uma edição de Natal toda coberta por glitter E atrás nós temos o La Vie Belle Atelier Polan Uma edição bastante rara A maioria das edições limitadas tem 50ml Mas esse que vocês estão vendo agora Tem 100ml E se não me engano ele foi lançado no Dia das Mães Na sequência aqui está mais uma edição limitada de Natal Que tem um frasco belíssimo Com essa estrela toda em glitter Bom, agora eu vou mostrar para vocês Um La Vie Belle muito especial Esse daqui foi lançado em comemoração Pelos 10 anos do Eau de Parfum Essa é uma edição limitada de 2022 Ainda em 2022 A Lancome lançou o La Vie Belle Leveille Que tem esse detalhe em tecido branco No lugar do tradicional lacinho Esse frasco que vocês estão vendo agora É resultado da colaboração entre a Lancome E o escultor francês Richard Orlinski Esse frasco também é muito bonito E para encerrar eu vou mostrar a minha aquisição mais recente O La Vie Belle Edição Limitée Noël Ou seja, mais uma edição limitada de Natal Que, repito, tem a mesma fragrância do Eau de Parfum Eu vou deixar a seguir uma imagem dele em detalhes Junto com a caixa Eu sempre recebo aqui no canal Muitos pedidos para que eu mostre toda a minha coleção Mas como eu guardo os meus perfumes nas caixas Essa é uma tarefa um tanto quanto complicada De qualquer forma Espero que vocês tenham gostado De conhecer essa parte tão especial da minha coleção Se vocês gostaram, me contem nos comentários Então é isso Um beijo enorme a todos E até o próximo vídeo